Dário Cantou 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 Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Eu já vou embora Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Eu já vou embora Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Pede a Santo Antônio Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Pede a Santo Antônio Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Eu já vou embora Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Eu já vou embora Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Pede a Santo Antônio Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Querida, já está na hora Já é muito tarde, querida Eu já vou embora Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Pede a Santo Antônio Vai, vai dormir teu sono Pra sonhar comigo, querida Pede a Santo Antônio 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 Menina linda, botão de rosa Quanto será que tu vai ser o meu amor? Vou esperar por você, menina Enquanto a roseira cresce, eu espero pela flor Vou esperar por você, menina Enquanto a roseira cresce, eu espero pela flor Ouça o que eu digo, menina linda A flor mais bela do meu jardim Tô esperando por você, menina Quando tu quiser amar, tem que se lembrar de mim Tô esperando por você, menina Quando tu quiser amar, tem que se lembrar de mim Me lembro bem onde você nasceu Na mesma rua onde eu nasci Não adianta tu fugir, menina Porque você nasceu pra mim, menina E eu nasci pra ti Não adianta tu fugir, menina E você nasceu pra mim, menina E eu nasci pra ti Menina linda, botão de rosa Quanto será que tu vai ser o meu amor? Vou esperar por você, menina Enquanto a roseira cresce, eu espero pela flor Vou esperar por você, menina Enquanto a roseira cresce, eu espero pela flor Ouça o que eu digo, menina linda A flor mais bela do meu jardim Tô esperando por você, menina Não adianta tu fugir, menina Não adianta tu fugir, menina E você nasceu pra mim, menina E eu nasci pra ti E você nasci pra mim, menina Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole A moça rica bota tinta no cabelo Pinta as unhas, bota cheiro, pinta os veios e bota pó Se aperta toda seta e saia Tem que ter só no caboclo Vai mexer, tá fofo que nem bobó Mas aparece sempre um cava e um estradeiro Que pensando no dinheiro, casa até com a minha vó Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole A moça pobre que é bonita, como que parece um pé de moçambê Quando começa a florar Seu enchimento é da própria natureza Vá com o pé, tenho certeza, sim, quem pode duvidar Quando aparece um cabra pra casamento Seu maior contentamento é na polícia se casar A moça rica bota tinta no cabelo Pinta as unhas, bota cheiro, pinta os veios e bota pó Se aperta toda seta e saia Tem que ter quando o caboclo vai mexer Tá fofo que nem bobó Mas aparece sempre um cabra e estradeiro Que pensando no dinheiro, casa até com a minha vó Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole A moça pobre que é bonita, como que parece um pé de moçambê Quando começa a florar Seu enchimento é da própria natureza Vá com o pé, tenho certeza, ninguém pode duvidar Quando aparece um caboclo pra casamento Seu maior contentamento é na polícia se casar Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole Não adianta não com moça velha, não se bole Casa que não tem farinha, o pirão tá sempre mole Isso é verdade, moça velha, não se bole Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Eu fui um baile em Pixo Piauí O baile tava animado e o salão tava lotado Só sei que a gente entra e ninguém queria sair O sanfoneiro era seu mané Pereira Mas só tocava quebra folha da roseira Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão As moça velha que estava no caritó Dizia pra mané Pereira Seu mané, não pare o fole Que eu quero ficar mole Mas eu quebro essa roseira Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Ateus velho de 95 anos Marcava o passo do corpo E me tá na gafieira Vambora minha véinha, quebra folha da roseira Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Eu fui um baile em Picos no Piauí O baile tava animado e o salão tava lotado Só se via a gente entrar e ninguém queria sair O zamponeiro era seu mané Pereira Mas só tocava quebra folha da roseira Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão As moça véia que estava no caritó Dizia pra mané Pereira Seu mané, não pare o fole Que eu quero ficar mole Mas eu quebro essa roseira Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Ateus velho de 95 anos Marcava o passo do corpo E me tá na gafieira Vambora minha véinha, quebra folha da roseira Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Segura seu mané, repita esse balhão Que eu vou quebrar roseira no meio desse salão Infeliz de quem não leu Nem a carta de abc Zé da luz disse num verso É crime não sabe ler Quando eu era pequenininho Mamãe me botou na escola Mas em vez de ir pro colégio Via pro campo joga-bola Hoje sou anafabeto Sou um cego de espírito Tenho visão, mas não vejo Aquilo que tá escrito Eu podia ser doutor Ser doutor da medicina Mas eu trouxe a triste ensina De ser um carregador Só, só porque Porque não aprendi a ler Nem ler se quer Uma carta de abc Já sabe porquê Porque não aprendi a ler Nem ler se quer Uma carta de abc Quem me dera, quem me dera Que o tempo cortasse atrás Me dedicava aos estudos E não vadiava mais E assim eu me detrás Luta no tempo, mané Ser doutor de engenharia Cientista ou bacharé Se voltasse a minha infância Eu achava a vida bela Mas a mim a de canga E a mim se acostuma na cela Não, 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 não Não se acostuma na cela Não, 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 não Não se acostuma na cela Não, 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 não Não se acostuma na cela Não, 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 não Não se acostuma na cela Não, 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 não Não se acostuma na cela Não, 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 não Não se acostuma na cela Não, não, não Se ficou da Martinha, eu gosto Se gostou do meu carinho, eu volto Se for por mim, você nunca sente dor Porque lhe entrego todo o meu amor Se for por mim, você nunca sente dor Porque lhe entrego todo o meu amor Tua paixão, tua morte e o coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei da metade do caminho Pra lhe entregar todo o meu carinho Se você gostou de mim, eu lhe direi O meu amor, nunca negarei Se você gostou do meu carinho Eu posso estar onde estiver, mas lutarei Tua paixão me comove o coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei da metade do caminho Pra lhe entregar todo o meu carinho Se você gostou de mim, eu lhe direi Se você gostou do meu carinho, eu lhe direi O meu amor, nunca negarei Se você gostou do meu carinho Eu posso estar onde estiver, mas voltarei Se você gostou do meu carinho Benedito, eu já disse que eu não vou Para o forró que você me convidou Não vou não, Benedito, eu já disse que eu não vou Para o forró que você me convidou A sua terra, Benedito, é muito boa Mas o povo de gato, ela tem muita confusão Um sobrigão, confesso que tem um medo Quando chego no forgueiro que tem muito valentão Eu já lhe disse que o meu porro não espicha Nem no meu louco tem lixo pra ninguém nem papacão Montiqueiro, é lugar de cangaceiro Me desculpe, companheiro, que eu não vou lá não Benedito, eu já disse que eu não vou Para o forró que você me convidou Para o lanche, Benedito, eu já disse que eu não vou Para o forró que você me convidou Simeão veio me chamar Quando eu dançava, voava as pães de São João Nessa noite, nenhum grande sofoneiro Nesse dia, Montiqueiro, tava grande animação Na madrugada, fizeram um espalhafato E eu vim rir pra cama, até vi nó de mosquitão Se eu não corresse, meu compadre Benedito Eu tinha ficado frito no forró de Simeão Vou lá não, Benedito, eu já disse que eu não vou Para o forró que você me convidou Não vou lá não, Benedito, eu já disse que eu não vou Para o forró que você me convidou A sua terra, Benedito, é muito boa Mas o povo briga à toa, lá tem muita confusão Eu não sou brigão, confesso que tenho medo Quando eu chego no forguedo, tem muito valentão Meu garibis que eu corro no espicha Nem no meu louco tem lixo pra ninguém, nem pra facão E Montiqueiro é louca de cangaceiro E me desculpe, companheiro, que eu não vou lá não Meu bichinho, eu já disse, Benedito, que eu não vou Para o forró que você me convidou E me evita, eu já disse, Benedito, que eu não vou Para o forró que você me convidou O simbião veio me chamar Quando eu dançava, voava, as plantas de São João Nessa noite, um grande sofoneiro Nesse dia, Montiqueiro, tava grande animação De madrugada, fizeram um espalhafato E eu vim rir pra cama, até vi nó de mosquitão Se eu não corresse, meu compadre Benedito Eu tinha ficado frito no forró de simbião Vou lá não, Benedito, eu já disse que eu não vou O forró que você me convidou Não vou lá não, Benedito, eu já disse que eu não vou O forró que você me convidou O forró que você me convidou Por lá não, Benedito, eu já disse que eu não vou Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoeiro Menina, minha menina Peicinho de melancia Um beijinho da tua boca Me sustenta há quinze dias Diz, meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoeiro Meu amor brigou comigo Eu não sei qual a razão Se é falta de carinho Eu lhe dou meu coração Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Da tua casa pra minha Faço um riacho no meio Tu de lá das num suspiro Eu de cá suspiro e meio Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Isso aqui é um forró gostoso da mulher Acho que é um forró gostoso da mulher Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Menina, minha menina Peicinho de melancia Um beijinho da tua boca Meu limão, meu limoá Da tua casa pra minha Faço um riacho no meio Tu de lá das num suspiro Eu de cá suspiro e meio Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoá Arrocha Pulitinho E a pisada é só assim, olha Eita, coisa bonita, danada Balança, menino Vamos embora Padre Cícero Romão Batista Nos deixou uma oração Na mão da gente lá do meu nordeste Ter direito a chuva e ter plantação Com sua morte tudo entristeceu Todos viventes por ali chorou E a oração desapareceu E meu padrinho nunca mais voltou E a oração desapareceu E meu padrinho nunca mais voltou Graças a Deus já foi encontrada E depois de rezada pelos seus fiéis O gado foi banhando pelo novo O mato verde tá cobrindo os pés Tá colorando a toda plantação E o nordista não tá mais com a cara Em vez de pau de arara Só viaja de avião De avião, de avião Só viaja de avião De avião, de avião Só viaja de avião Padre Cícero Romão Batista Os deixou uma oração Na mão da gente lá do meu nordeste Ter direito a chuva e ter plantação Com sua morte tudo entristeceu Todos viventes por ali chorou E a oração desapareceu E meu padrinho nunca mais voltou E a oração desapareceu E meu padrinho nunca mais voltou Graças a Deus já foi encontrada E depois de rezada pelos seus fiéis O gado foi banhando pelo novo O mato verde tá cobrindo os pés Tá colorando a toda plantação E o nordista não tá mais com a cara Em vez de pau de arara Só viaja de avião De avião, de avião Só viaja de avião De avião, de avião Só viaja de avião Padre Cícero Romão Batista Os deixou uma oração Na mão da gente lá do meu nordeste Ter direito a chuva e ter plantação Com sua morte tudo entristeceu Todos viventes por ali chorou E a oração desapareceu E meu padrinho nunca mais voltou E a oração desapareceu E meu padrinho nunca mais voltou Graças a Deus já foi encontrada E depois de rezada pelos seus fiéis O gado foi banhando pelo novo O mato verde tá cobrindo os pés Tá colorando a toda plantação E o nordista não tá mais com a cara Em vez de pau de arara Só viaja de avião De avião, de avião Só viaja de avião De avião, de avião Só viaja de avião De avião, de avião Só viaja de avião Como demorou, de avião, de avião De avião, de avião, de avião Como demorou, viu, fala com ela Como demorou, viu, sabe seu nome Como demorou pra acertar com os pais dela Como demorou, nós e a igreja Como demorou pra um pato chegar Como demorou pra ela dizer sim, como demorou pra gente casar Mas como demorou na chegar em casa, como demorou pra festa acabar Como demorou para os convidados de a gente sozinho se arrepiar Como demorou pra ela me dar um beijo, como demorou pra eu ir lhe abraçar Como demorou mais balaia, amor, como demorou pra ela se acostumar Demorou pra mulher Mas enfim tudo demorou, mas eu tô casado e me sinto satisfeito por ter demorado Dizia o meu avô, um velho ditado, que o meu ser gostoso, colitaço carado Eita! Mas enfim tudo demorou, mas eu tô casado e me sinto satisfeito por ter demorado Dizia o meu avô, um velho ditado e o meu ser gostoso, colitaço carado Tá vendo? O velho ditado dizia Que o meu ser tá gostoso Quando tá superado Eu vou por ele E aí E aí E aí E aí